Ajustando as contas, a vida dá voltas, isso porque eu conheci o Beleza em Pessoa desde os seus 10 mil inscritos no seu canal. Este miúdo é um jovem batalhador, um jovem empreendedor, que porventura criou o seu canal no âmbito de partilhar coisas boas, assim como mais. Mas entenda o seguinte, Beleza em Pessoa antes de ontem fez um vídeo relatando a situação dos falsos profetas aqui no nosso país ou mundialmente. Veja só, tudo toca a pessoa certa. O vídeo foi visto pelo profeta, não sei dizer o nome, e ele sentiu na pele a mensagem de estar no vídeo. Mas ajustando as contas novamente, o vídeo não apontou tu és, tu não és, tu és, não. O vídeo apenas relatou aquilo que podia ser de um falso profeta. Mas olha só, a mensagem toca a pessoa certa. E no entanto tocou a este chamado profeta, que se intutula profeta, mas na justa de conta eu não posso julgar. E respondeu fortemente ameaçando o Beleza em Pessoa, o blogueiro melhor de nossos amigos. Dizendo que ele, em vez de Beleza em Pessoa, seria feio em Pessoa. E neste que tocou no coração do jovem miúdo, batalhador e empreendedor, e decidiu fazer um vídeo reclamando, pedindo ajuda. Ouça as palavras por esse, tal dito, profeta desse. Não se esqueçam de se inscrever, este é o canal Já Viste. Estavam tentando falar mal do meu pai, profetivo Joshua. Um chamado quem? Beleza em Pessoa. Para mim você não é Beleza em Pessoa, é feio em Pessoa. E demônio em Pessoa. Você tenta querer explicar de uma forma jornalística as coisas espirituais de Deus. Estás a ficar maluco pouco a pouco. Estás a começar a ficar maluco pouco a pouco. Primeiramente ele tentou querer ser jornalista, não deu certo. Está a tentar tudo por tudo, não está a dar certo. E não vai tentar querer prosperar atacando as coisas de Deus. Está aqui as coisas a acontecer aqui. É do curandeiro? Ele estava a tentar dizer, disse que esses profetas juntam os curandeiros dele, fazem dinheiro para ir pagar curandeiros para fim de acrescentar magia. Curandeiro dele aqui, não chama rendere curandeiros aqui? Quantos curandeiros manifestam demônios aqui? Qual é esse curandeiro que suporta o poder de Deus? Ah? Ele está a vender chinelo dele, chinelo dele não acontece nada. Nossa garrafa só está a deixar cair pessoas aqui. Garrafa. Garrafa. Essa é a garrafa. Tem dinheiro? Pega também essa garrafa. Essa garrafa só está a perfeita. Olhe os demônios. Olhe! 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 A minha pergunta é essa aqui. Eu sou o que você fez em pessoa? O que você fez em pessoa? Demônio! Demônio em pessoa! Demônio em pessoa! Fala de suas coisas! Deixa de mexer o povo de Deus! Nesse país tem profetas poderosíssimos. Que vão cancelar você levar duas semanas sempre ao quarto de banho. A comer sua barriga ficará assim. Aqui há Deus aqui em Moçambique. Tem profetas aqui em Moçambique. Amém! Isso aqui é a obra do Espírito Santo de Deus, a libertar pessoas. Amém! E ele aparece para tentar explicar coisas sem cabimento. Não vir para o curandeiro para manifestar o poder de Deus. Essas pessoas estão sendo libertas de espíritos contrários. Estão a dar testemunho todos os dias da manifestação da sua glória. Experimente a pôr a sua cara aqui e o ecojo. Demônio em pessoa! Você tem que ver de mim! Mas essa cara já que é de um profeta... Demônios fogem! Amém! Está o quê? Está negando? Criança está negando? Criança está negando? Está negando agora? Ok, espera lá! E o demônio em pessoa, me olha! Criança está negando o quê aqui? Amém! Amém! Se nós falarmos do teu nome, nada vai acontecer aqui. Amém! Amém! Eu não sei porque as pessoas gastam megabytes e vêem a tua cara feia. Tentou atacar todo mundo. Todas as áreas. E olhamos do... Não fizemos nada. Mas nós respondemos quando você tenta mexer lado de Cristo. Amém! Lado da igreja. Amém! A Bíblia palavra diz assim... Aquele que escandaliza as pessoas que creem em mim... Está a tentar querer esvaziar a igreja blasfemando. Dizem nós, os profetas, vamos sentar com curandeiros. Levar dinheiro da igreja e pagar curandeiros para termos esse poder. Isso é grande brincadeira! Sabe? Uma coisa que queremos fazer. Queremos cancelar. Aqui atrás dele aqui. Amém! Olha... Aquilo que é sair da boca... A galera, aquilo que é sair de trás, é de sair da boca. Amém! Para você saber bem que há profetas. Amém! Aqui na cidade. Amém! Não brincamos contigo nós. Amém! Você não sabe ser pobre. Amém! Amém! Essa jovem beleza em pessoa, não sabe ser pobre. Amém! Você tem que ser pobre com temor a Deus. Amém! Está a tentar ajudar pessoas. Dizem que pessoas não devem ir para as igrejas. Devem pegar Bíblia, ler nas casas deles. Demônio! 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 Desempregado! Demônio! É um que não tem nada de fazer. Ele gosta de se meter no lugar, não foi convidado. se meteu na vida de todos os cantores, ninguém lhe respondeu mas aqui nós não vamos calar porque nosso Deus é palavra se é palavra, nosso Deus é boca nós não somos outros profetas que te processam, nós não te processamos nós te chunamos não vamos te chunar de longe a distância quer chamar de feiticeiro, chama lá porque nesse próprio feiticeiro também vai dizer que isso aqui é de Deus quando está a vida próxima nas redes sociais, fala da tua parte não pode tentar querer atacar a igreja não ataque igrejas famoso com o que? atacando profetas pôs cara de meu pai espiritual tipo Joshua I don't like it mexeu tipo Joshua mexeu a mim mexeu uma gaia mexeu todo mundo tem filhos espirituais tipo Joshua tem folha lá se todos meus irmãos estão calados estão calados mas eu não calo eu falo muito tentou fazer palestra de jovens não deu certo tentou atacar fazer programas não deu certo agora viu já quero atacar ultimamente aqui eu tento abrir a igreja é lá onde ele está aí é lá onde ele está aí vamos dar essa botija aqui só para você ver já me sorou só para você ver de que Deus me autorizou de insultar e te amaldiçoar só para você ver Deus me autorizou quero libertar aqui pessoa com essa garafa você a ver Deus me autorizou de me insultar você demais e vou entregar isso aqui isso aqui vai ser liberto você a ver está aqui pega essa garafa pega a garafa pega a garafa pega a garafa veja a mão não está de tremendo veja veja uou aqui em Moçambique eu não aceito nem governo nem tradicionais nem quem mexer a igreja a igreja pertence a Cristo Jesus não há ninguém que deve se sentir mais potente ao ponto de desafiar o poder de Deus não aceito essa brincadeira e os outros meus irmãos estão parados em todo lugar não devemos aceitar esse tipo de brincadeira vamos reivindicar com chuva trovoada de ciclones a ver vocês saberem de que Deus é Deus amém exigimos respeito exigimos o que? respeito vale mais você ter isso aqui na sua casa que manifesta o poder do que fatura de água anda aqui você vê você vê que ela não conseguiu pegar por causa do poder de Deus eu desafio qualquer pessoa disse criança não amamentava vamos lá ver depois daqui pega veja 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 como está respirando põe essa zona do seio assim encosta a garafa na zona do seio exato encosta do outro lado exato agora dá a garafa pega a sua criança vai experimentar dar mama pega a sua criança vai experimentar dar mama enquanto isso você é feio espera testemunho para você ver amém já que Moçambique é o tempo de avivamento e Deus está a levantar homens de Deus em todo lugar esses miúdos estão parados estão sendo preparados como homens são homens de Deus todos e Satanás já está o que? já está a promover ataques contra a igreja e ninguém está a responder nós não calamos esse tipo de brincadeira se Deus é Deus nós vamos profetizar para você vamos te dizer como você vai cair e assim será a palavra de Deus já falhou? não vocês já viram a palavra de Deus já falhar? não nunca falhou já voltou já voltou agora tem alguém que está a dizer que não quem está a fazer essas coisas curandeiro curandeiro está bem olha para essa cara que está aqui pega pega estica pega estica pega esse papel para você ver aqui é beleza é pessoa que está aí e o cabote veja só o que está a acontecer ali veja só veja o que está a acontecer está o que? está a mamar o que está a acontecer o que está a acontecer Jesus ainda vai ganhar nesse país Amém Querer sem querer Amém Mover os meus filhos Amém Everyone Até inclusive meus amigos Amém Eu declaro com que o poder de Deus seja agora Amém Olha só, estica essa olha Olha só Olha só Estica Estica Esse papel aqui Esse papel Que tem cara de profeta Esse papel Esse Veja Crianças estão amamentadas ali Amém É que cara dele não faz isso cara dele É que cara do cabote Não é cara normal Amém Sim É que cara do cabote Sim É que cara do cabelo Não faz isso carao Descerado Não pode Uma pessoa quando se levanta contra que a igreja Tem que aprender a educar pessoas que tem abuso A igreja deve aprender a educar Pessoas que tem abuso Se não levantam Nós não notificamos as pessoas Olha só Estamos a falar aqui Veja, o poder disso aqui está a se estender para lá Olha, olha Olha Iwe Iwe Você se arrepende ou não? Estamos a perguntar Você se arrepende ou não? Você, beleza, se arrepende ou não? Hã? Se arrepende ou não? Estamos a falar O poder de Deus está a deixar cair Esse aqui sabe quem? É polícia É polícia Essa é polícia É oficial da polícia Essa é Estamos a falar Estamos a falar Estamos a polícia Que não usam dinheiro Ele quando provocou o profeta ali Moçambique Moçambique é um país que Deus escolheu para levantar profetas poderosíssimos Amém Não de brincadeira Não de brincadeira não Amém Para todos meus filhos Você tem que ver de que Não de brincadeira Amém Quer seja aqui fora Ou dentro Ou fora do país Amém Vão ser usados com Deus Para essa medida Amém Não de brincadeira Não de brincadeira Amém Só ser meu amigo Eu sou Você vai ser usado com Deus Amém Estamos a lutar contra demônios Não de brincadeira Amém Marvel Amém Amém Se ele são homens Diz para descer aqui Invoca os espíritos dele E eu invoco o meu senhor aqui mesmo Amém O nome do meu senhor Amém E você há de ver Quando falamos acerca de artigos espirituais Esses artigos espirituais que andam colocar a lei A dizer que é a lei Tem artigo dele Tem artigo dele Tem artigo dele Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Este olho aqui Este aqui Essas esforográficas aqui que vocês estão a ver I want to tell you something Amém Amém Escuta, escuta Escuta O que ele falou? Falou como? Minha filha estava a doer Passa que tinha agulha Assim já parou Já parou? Sim Sua filha estava a doer? Sim Passa que tinha agulha Agulha, sim E parou? Ontem ela disse que queria ir à farmologia Ela queria ir à farmologia ontem? Ah, eu disse não vai Vamos joristar pai Aham Onde ainda? Sim Eu disse pai Lembre-se Que você tem um pai Não é jorfa do pai Vamos joristar pai Por causa disso que pegou agora mesmo O nosso Deus faz milagres e sinais de mal E opera de imediato Amém Nós não aceitamos esse tipo de brincadeira Amém Vocês lembram quando um profeta no passado me provocou Sabe o que eu disse? Quero te colocar vício E está a ficar bêbado sem parar Vai beber Amém Olha Ou fica amigo da embaixada ou cala Amém Mas não nos provoque Amém Amém Nos provocou semelha catástrofe para você Amém Semelha problema Todo mundo vai te aplaudir num instante Amém Mas já de chegar um tempo que todo mundo só vai ficar te sentir plena até no fim Amém Porque você não vai levantar Amém Meu Deus é assim aqui Amém É assim como nós somos Amém E nem todo famoso é rico Juízo é tudo Tchau